E aí, seus herdeiros do rap nacional, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Cypher, Alta Trap, 5 herdeiros, Malcom VL, Pelémio Flow, Zulusão e Renan Saman. Ai, ai, ai. Essa daqui, o Boca de Beat, me mostrou um pouco do clipe, assim, ó. Antes dele tá pronto, mostrou, acho que o primeiro corte, assim, ó. Só ouvi o clipe, falei, carai, que foda. E nós vai desenrolar esse react aqui agora, certo? Deixar um salve aí pra Altamira aí, isso é louco, satisfação. The Music aí também, mano, isso é louco, satisfação total, mano. Esse moleque é muito brabo e vamos ver como é que tá essa pedrada aqui. Certo, meu irmão? Vamos aqui, vamos deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Um, dois, três, e... Só as canetas brabas, hein? Velho. Igual no filme, só um leão pra selva, na sua chama o pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba, me rodeia um urubus. Igual no filme, só um leão pra selva, na sua chama o pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba, me rodeia um urubus. Fecha o clima, mas que nuvem no sol. Sem sorriso, tô pra atrasar lado. Poderia ser mais um no farol. Quem diria, eu sou iluminado. Sei que um dia fui deixado de lado. Coisa louca, já chamei de aliado. Quebra a cara ao me ver no jornal. Manda e-mail e eu te arrumo um cargo, ei. Falam que é prepotência. Street Fighter, eu mantenho a frequência. Três anos e eu nem tava na agência. Dessas life, nega, eu tenho vivência. Dessa bife, nega, eu tenho ciência. Não me comparo com os mano de cá, cá. Nega, então cá entre nós. Faço isso, mas pensando no pós. Levantando mais que moto no cross. Tô mudado, então me dê essa voz. Já falei que sou homem de negócio. Sapatinho, LV, porque eu posso. Eles olham, pois sou dono de posse. Hurry up, fama abrir esse cofre. Já falei que sou homem de negócio, óbvio. Igual no filme, sou um leão pra selva. Nas ruas chamam pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba. Me rodeiam urubus. Igual no filme, sou um leão pra selva. Nas ruas chamam pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba. Me rodeiam urubus. Entre urubus e uruboros. A burguesia vem deporos nossos. Enxergamos tudo com o olho de óros. Fogo, confiando na oração da mãe. Pra que ninguém tire nada do reino nosso. Não moço, somos filhos de reis e rainhas. Mas o mundo que nos plantou a semente do ódio. Sigo aplicando tudo que posso como negócio. Pra que no futuro, favelados possam virar sócios. Eu quero meus negros nojentos, bem colados. No destaque da revista, mais cara como o capricho. Nesses riberes, sorrindo e enjoado. De tanto comer sushi e nosso cheiro de lixo. Que isso? Quanto mais rimo, mais caro eu fico. Tô levitando nas jovens, bicho. Preto como a noite, versos que grudam. Mas tudo bicho. Preto no terraço de Itália, falando capricho. E qual no filme, só um leão pra selva. Na sua chama o pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba. Me rodeia o urubus. Qual no filme, só um leão pra selva. Na sua chama o pitbull. Sou herdeiro, mas não nasce com verba. Me rodeia o urubus. Eu me lembro bem, do sereno e a bola passar. Todo mundo ali, maquinado esperando alambrar. Hoje eu tô bem, obrigada man. Fiz um juramento, agora não posso não voltar. O mundo tá sinistro, aquele branco comenteu o racismo. Fila reclamar, disseram que é vitimismo. Publicado no Instagram, virou chacota. A gossip do dia, eu nunca postaria isso, ok? Preto acima do topo, olha a minha jupa. Mano, eu sou rei. Fala mal, mas nunca chegou nem perto da onde eu cheguei. Eu sou herdeiro do trono. Eu sou herdeiro do trono. Mano, eu sou rei. Mano, eu sou rei. Mano, eu sou rei. Gratidão, a gente chegou. Pra cada um de nós, quantos a sete palmos forjado, alvejado. Injustiçado, cada 23 minutos assassinado. Mais um preto morto na mão do Estado. Cria soluções, esse é nosso legado. Instituições de pretos visionários, com todas as notas. Ocupando o palácio, o senado, o planalto. Gueto organizado, a capa da Forbes, vamos dominar. Brilho nos olhos, ninguém vai tirar. E se atirar, meu, de nós surgirá. Como o sol que nasce, pra onde despertar? Subindo, não pode a favela honrar. Põe o cerrado, se levantará. Se acostumei. E quando o filme sou um leão pra selva. Nas ruas chamam pitbull. Sordeiro, mas não nasce com verba. Me rodeiam urubus. Quando o filme sou um leão pra selva. Nas ruas chamam pitbull. Sordeiro, mas não nasce com verba. Me rodeiam urubus. Você é doido, hein, mano? Chapeio nesse refrão aí do Malcom VL. Certo, mano? Muito doido. Versão do Pelé, versão do Zulusão, versão do Renan Saman. Só as linhas braba, mano. Trazendo aí a proposta de tipo um cypher mesmo, tá ligado, mano? Os caras ali riam, mano, fazendo seus versos pra muita técnica envolvida, mano. Vários trocadilhos muito chaves. Cê é doido, mano. O Malcom VL falou, mano, eu poderia estar no farol e olha que eu sou iluminado, pá. Então tem todo esse trocadilho aí, mano. Os caras escrevem muito, mano. Gostei muito da parte do Pelé, mil flows também, mano. Moleque muito brabo. E muito humilde também. Esses dias eu tava lá na Altamira TV. Eu tava lá na The Music lá. E aí a gente jogou uma sinuca lá. Trocamos várias ideias também, mano. Moleque é muito, muito brabo. E o movimento é esse, certo, rapaziada? Deixar esse salve aí pra Altamira. Salve, Lil. Deixa eu ver aqui, né, mano? Quem é que foi que fez esses clipão aqui? Os beats, né? As paradas todas aqui, né, irmão? Beat, JNR Beats aí. Satisfação. Mix e Master, Lil Beats. O bagulho tá como? Batendo bonito demais. Lil, brabo. Direção de arte aí no Boca de Beat. Ai, ai, Bilô. Tamo junto. Satisfação demais aí. Beatzão, só versão. Clipão. Você é louco, Fatality, filho. Tamo juntão daquele jeito. Firmeza, rapaziada. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere, aquele fortalece lá. Cypher, Alta Trap 5, Herdeiros, Malcom VL, Pelé Milflos, Luzão e Renan Saman. Demorou? Firmeza total. Satisfação e se você curtiu esse react aí, mano, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima, que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque. Dois. É nóis. Edifier, apaixonados por som.